Ai gente, deixo um pouco revoltado, que eu jogo todo dia, me divirto aí, nem todo dia to aqui jogando jogos diferentes, novos antigos, jogos novos, sofrendo, me estressando às vezes com os jogos de pinóquio, as pessoas ficam fazendo, dormindo, e alguém querendo mandar dinheiro pra ela, pra acordar ela, eu tenho que jogar, tudo isso aí, não tem quase ninguém, nem quando entra um, dois, três, visualização no YouTube, as pessoas ficam fazendo, ou aquelas lives de NPC, que ficam fazendo as coisas mais idiotas do mundo, meu Deus do céu, ah, coxinha, 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 ai meu Deus do céu, mas é isso aí né, Impulso de deslizamento Não concordo, mas tem gente que gosta, patrocina aí Deve ser muito louco Amanhã Acho que vou fazer umas ranqueadinhas do código Ver se consigo jogar mais um P&D pra terminar ele Tem o Witchfire que eu peguei Mas me arrependi Porque o jogo parece que é um roguelite de tiro Esse roguelite de tiro geralmente é muito chato Ficar farmando muito tempo Não é se eu vou gostar ou não Tem que ficar farmando muito no mesmo lugar E isso me enjoa Meu Deus, acho que dá pra ver Como é que ele existe Um skin doido agora Team Deathmatch Meu Deus É ocorrendo Tá travando, tô travando, tô travando A gente tá travando, não tô conseguindo fazer nada No começo até é meio assim, até dá tipo uma estabilizada. Não consegui jogar não. Travação gigante! Vamos lá. Tem um filme errado gente. Vamos lá. Ah, tem uma coisa errada gente. Tem uma coisa errada, a gente tá travando demais. Tá travando demais gente. Será que alguma coisa no download? Será que deu algum bug alguma coisa? Faltando alguma coisa? Faltar muito. Cara, travando demais. Trabando demais! Tem alguma coisa errada gente. Porque não trava aí, daqui a pouco, mas o jogo trava Não travava, por causa de boa, gente, agora não tá, ultimamente Ultimamente tá uma travação só Ultimamente tá uma trava, gente, agora não tá, ultimamente Ultimamente, ultimamente, ultimamente Vamos ver, tá muito ruim, tá muito travado Pô, tem configuração suficiente pra rodar de boa, gente O negócio fica uma travação só Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Caralho, deu uma travada bonita agora, né Deu uma travadinha bonita Vitória Durei tempo, agora encarregou o personagem Tchau, tchau Tchau, tchau Não vi nada, gente, fiquei parado Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Acho que tá mais rápido que eu joguei assim Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tá bom, ali aberto Tchau 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 A porra, que trocou de arma? devemos correr debaixo A gente vai lá! Tango, vai lá! É muito perto, lutem mais forte! A gente vai lá! A Excess 1 Goliath está preparado. A gente vai lá em frente! Nós levamos a liderança! Estou melhorando essa! A gente vai lá! A Swarm está preparada! A Swarm está activada! Estou meかciando! A Canоль MF selecorge! A located valuation se eleve! Um ataque só! Olha aqui! A Schloss é instalada! A lunast dependence situations se eleve! Ach, quase morreu! A senhora está replicando! Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.